Vou te tocar, pica, fuma, tão de basear Eu já tô na onda, grudicindo pra caralho Rebruxando com as piranha, que eu quero o bicho importar Todas outras vai novinha, quer me dar um sobendão Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder Vou te tocar, pica, fuma, tão de basear Eu já tô na onda, grudicindo pra caralho Rebruxando com as piranha, que eu quero o bicho importar Todas outras vai novinha, quer me dar um sobendão Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder É o Davi Produções Vou te tocar, pica, fuma, tão de basear Eu já tô na onda, grudicindo pra caralho Rebruxando com as piranha, que eu quero o bicho importar Todas outras vai novinha, quer me dar um sobendão Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder Vou te tocar, pica, fuma, tão de basear Eu já tô na onda, grudicindo pra caralho Rebruxando com as piranha, que eu quero o bicho importar Todas outras vai novinha, quer me dar um sobendão Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder É o Davi Produções Eu já tô na onda, grudicindo pra caralho Eu já tô na onda, grudicindo pra caralho